Hoje você vai aprender a criar três aberturas diferentes que vão elevar o nível dos seus vlogs de viagem, usando o Filmora. Olá, eu sou a Mari, eu sou a Criadora de Conteúdo aqui no canal do Filmora. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo. Criar uma abertura para o seu vídeo é uma etapa muito importante, porque é ela que vai gerar expectativa na sua audiência e também vai fazer com que as pessoas decidam se elas querem continuar assistindo o vídeo ou não. Então é muito importante você se dedicar para fazer essa etapa da melhor maneira possível. E para isso você pode usar o Filmora clicando no link aqui embaixo, você faz o download, então vai lá baixar se você ainda não fez isso. E além de baixar o Filmora, você também precisa seguir duas dicas básicas, digamos assim, para todas as aberturas que você fizer. A primeira dica, inclua logo ali na sua abertura, no início do vídeo, os melhores momentos do seu vídeo. Aqueles que vão gerar mais interesse, mais curiosidade das pessoas quererem assistir esse vídeo até o final. E outra dica é você definir um tema logo no início. Então se durante o seu vídeo você mostra muitas paisagens, você pode focar em mostrar isso na abertura. Ou se o seu vídeo é sobre gastronomia, por exemplo, foca em colocar isso na abertura. Não inventa de colocar, tipo, muitas imagens que não fazem sentido com todo o vídeo. Agora que você já sabe essas duas dicas, bora começar a fazer as aberturas. A primeira delas é a Match Cut. Um Match Cut é um corte rápido entre uma cena e outra, onde essas cenas se complementam, dando continuidade para alguma ação. Aliás, eu nem vou me aprofundar muito aqui, porque a gente já tem um vídeo completo com várias ideias de transições que você vai querer aprender. Inclusive, essa transição é super explicadinha naquele vídeo. O link vai estar aqui no card para você ir lá assistir depois. E a dica principal para que essa abertura dê certo é você fazer a gravação no mesmo ângulo, na mesma distância. E no enquadramento o máximo parecido possível, para que durante a edição seja muito mais fácil de você sincronizar esses clips. No meu caso, eu fiz essas imagens, onde eu vou andando de um lado para o outro, em vários cenários diferentes. E assim que você tiver as imagens feitas, você pode portar elas para dentro do Fimora e começar arrastando e soltando o primeiro clipe na timeline e movendo o cursor para o local onde você quer fazer uma divisão. Você pode pressionar a tecla M no teclado para definir o marcador e em seguida você vai arrastar e soltar o segundo clipe para a segunda faixa de vídeo. A gente vai mudar a opacidade dessa imagem para 50% para que a gente consiga ver os dois clipes e para que a sincronização seja mais fácil. Você pode mover e ajustar o tamanho desse segundo clipe para que os personagens nos dois vídeos, que no caso aqui sou eu mesma, correspondam nesse marcador da timeline. Em seguida você pode cortar o clipe aqui e mudar a opacidade para 100%. Você vai repetir esse processo em todos os cortes correspondentes que você gravou, seguindo esse mesmo processo de edição. Ah, e você pode e deve adicionar um título também na sua abertura. Você pode vir aqui na janela de títulos, escolher aquele que você preferir. Aqui a gente vai arrastar e soltar um título 3D, que tem várias opções aqui, você pode escolher aquele que você mais gostar. Você pode personalizar as informações desse título como você preferir, colocando um título da sua viagem, o lugar que você foi, algum título que corresponda a como foi o seu dia, enfim, tudo depende do seu vlog. E assim fica o resultado final. Se você já gostou dessa abertura, já vai deixando o like no vídeo, se inscreve aqui para você acompanhar os próximos vídeos aqui do canal, beleza? Abertura cinematográfica com barras pretas. Essa abertura com animação de barras pretas é ideal para você que quer criar aquele look cinematográfico, você que fez imagens bem amplas de drones, por exemplo, ou imagens de paisagens, ou imagens muito assim, elaboradas, que pareçam realmente um filme, fica muito legal. Bora pra edição. E aqui na edição a gente vai arrastar e soltar o clipe na timeline, depois a gente vai pra janela de estoque de mídia, escolher uma cor sólida, que aqui a gente vai usar o preto, e arrastar ele pra segunda faixa da timeline. Você pode aplicar uma máscara nesse clipe de cor preta pra criar animação. Então você vai clicar duas vezes, vai até máscara e vai escolher a opção linha dupla. Você pode girar 90 graus e clicar em inverter máscara. Depois você vai mover o cursor pra cerca de 10 quadros do início da linha de tempo, vai adicionar um quadro-chave à largura e mudar o número pra 0%. Em seguida você vai mover esse cursor mais alguns frames pra frente, lembrando que essa distância aqui vai definir a duração dessa animação, então você que decide como você quer. E você vai adicionar outro keyframe, mudando a largura pra 100%. E claro, você também pode adicionar o texto que você quiser. Nessa abertura a gente vai até a janela de títulos e adicionamos um texto simples. Basta alterar as informações e personalizar o tamanho ou as cores como você quiser. A gente pode ajustar também o comprimento pra que a duração desse texto aconteça no momento certo ali da abertura. E prontinho, a abertura cinematográfica criada. E aí, tá gostando das dicas desse vídeo? Quero aproveitar e te contar que além das dicas aqui do canal, lá no Instagram rolam vídeos quase todos os dias com várias inspirações de edição e você não vai querer perder. Depois que esse vídeo acabar, você passa lá, tá bom? O link vai estar aqui embaixo. A abertura combi-rolls no ritmo da música. É uma maneira totalmente personalizável, muito mais divertida e cinemática que você pode usar pra despertar aquela curiosidade sobre o que vai acontecer no seu vídeo logo lá no início. É legal que essa abertura corresponda ao ritmo da música pra ficar ainda mais dinâmica e também que tenha um padrão de cores, um filtro, uma edição ali pra que essas imagens correspondam ali na sua abertura. E o melhor, no Filmora tem duas ferramentas que podem ajudar muito nesse processo. Antes de começar a montar o seu clipe, você pode importar e selecionar a música que você vai querer usar na abertura. Lembrando que aqui no Filmora existem mais de 5 mil músicas, você pode usar alguma aqui que já tá disponível dentro do editor. Pra cortar os clipes com as batidas na música, primeiro você vai clicar com o botão direito do mouse na música e na janela de mídia você vai escolher a opção detecção de batidas. Também é possível personalizar isso no menu opção de batida pra definir o ritmo que queremos pra essa abertura. Quando arrastar e soltar o clipe de música na timeline, os marcadores de batidas vão aparecer dessa forma. Então fica muito mais fácil de você saber onde que você vai posicionar cada um dos clipes. A partir disso, nós vamos fazer a montagem seguindo a orientação desses marcadores. Dessa forma o vídeo vai ficar sincronizado. E pra fazer o ajuste de cores, a gente também pode acrescentar uma camada de ajuste na timeline. Aqui na camada de ajuste você pode adicionar filtros, sobreposições, fazer ajustes de cores pra criar um padrão de cor na sua abertura. Quando nós usamos a camada de ajuste, a correção de cor vai ser aplicada em todos os clipes que estão atrás dela automaticamente. Isso faz com que você poupe muito tempo e não precise editar vídeo por vídeo. Quando finalizar, você pode adicionar também um título. Dessa vez vamos adicionar aqui um título 3D no último clipe e mudar as informações do texto. E é assim que finalizamos mais uma ideia de abertura e sincronizada no ritmo da música. E é assim que você pode se inspirar na hora de criar suas aberturas de vídeo usando o Filmora12 pra gerar ainda mais expectativa pra que a sua audiência continue assistindo o seu conteúdo. Agora eu quero que você me conte aqui embaixo, qual seria a sua viagem dos sonhos? Onde você gostaria de fazer um vlog? Deixa um comentário aqui embaixo contando pra gente. E aqui na tela final eu vou deixar também outros vídeos que falam sobre vlogs e intros e aberturas pra ajudar você a continuar criando com o Filmora. Obrigada por assistir até aqui, até o próximo vídeo, tchau!